Boa tarde, pai, o que é que fazê-lo? Pessoal, então, eu primeiramente quero agradecer ao professor Maurício por ter cedido a casa dele, o espaço, além do espaço, além da estrutura que eu ofereci toda a alimentação para que nós pudéssemos realizar esse evento aqui na cidade de Páscoa. Também agradecer o esforço do pastor Wilson, que, tempos atrás, ele procurou juntar alguns professores, ele tomou essa iniciativa, juntar alguns professores, para que criemos um movimento de professores para ajudar no processo de reeducação da nossa nação, da nação brasileira. É uma tarefa muito difícil, porém, não é uma tarefa impossível, desde que a gente coloque Deus como centro do nosso pensamento, das nossas intenções, da nossa vontade. Esse projeto, portanto, é um projeto, não é para elevar o nome de Fulano, Deutrano ou Cigrano. É um projeto para a gente ajudar no processo de restauração da nação brasileira. E encarar os desafios, até chegar ao presidente da República, José Bolsonaro, com um projeto lógico, consistente, para aplicar nas escolas, nas universidades brasileiras. A gente sabe, né, acompanhando todos esses palestrantes de direita, conservadores, quase todos eles, aliás, discípulos do professor Olavo de Carvalho, que fez um trabalho brilhante. Ele é um homem, claro, tem lá seus defeitos, como todos têm. Mas, ele desenvolveu esse trabalho providencial importante, para que centenas, centenas de jovens, de direita, jovens conservadores, passassem a entender o comunismo, a essência do comunismo, e, em particular, o marxismo cultural, aplicado em nossa sociedade. Então, temos, como discípulos, vários youtubers de direita, trabalhando, correndo risco de vida, até apanhando na rua, recebendo ameaças, porque são contra o comunismo, porque são contra uma série de projetos do comunismo, como, por exemplo, a ideologia de gênero, o aborto, e por aí vai. Então, esse projeto aqui, nós vamos chegar até o presidente da República, espero que um dia a gente consiga ter essa comunicação com o Ministério da Educação, e com gentes bem próximas do presidente. Ele vai gostar muito do conteúdo que nós estamos elaborando com relação à análise do marxismo e suas vertentes, com relação à crítica e com relação à contraproposta. Então, daqui, aqui é um embrião que está surgindo para se tornar um grande projeto. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito nisso. E tivemos a conferência anterior sobre as leis da criação. Ali já quebra a perna do marxismo. Então, desta palestra, deste evento melhor, nós começaremos a elaborar as palestras que iremos dar nas escolas, nas universidades brasileiras, e quem sabe até em outros países da América Latina. Por isso, aqui se reúnem, neste pequeno grupo, pessoas com naturezas diferentes, muito peculiares. Somos diferentes. O nosso coração é único. O nosso pensamento em acertar é único. Mas, a natureza peculiar de cada um, ela é bem diferente uma da outra. Temos o professor Léo, exímio estudante, estudioso, dos livros, de ciência, de sociologia, de livros relacionados à ideologia. Então, há 30 anos, ele estuda, ele pesquisa. É um potencial imenso que nós não podemos simplesmente ignorar e deixar fora do contexto. Temos a dona Rosália, que trabalha já há muitos anos na nossa associação. Tem um profundo conhecimento também sobre o comunismo, sobre a prática do comunismo, porque ela teve experiência, não como comunista, mas como professora, como professora há anos atrás, há décadas atrás até. Temos a Valquíria, vindo de Guapiar, uma professora muito interessada em aprender, em correr atrás das informações, e por isso ela está aqui. Ela vem lá de Guapiar, ela se predispôs até criar um constrangimento com a diretora, porque ela queria estar aqui. Temos a Ruth, junto com o Léo, o casal, que se esforçaram muito. Tem o pastor Wilson, que tomou essa iniciativa, nesses encontros de professores, veio de Goiânia. Tem o pastor Maurício, que eu me citei agora há pouco, que disponibilizou toda a estrutura dele, sacrificando até a doutrina da família para que a gente pudesse realizar esse evento. Temos um casal jovem aqui, que é o John, o meu genro, e a Tinju, a minha filha, que muito me honra, com as quais eu sou muito feliz. também temos o senhor Bonifácio, acabou de chegar aqui, um homem que está na história da providência aqui em Passos, não é? E tem pessoas que já conviveram com ele, portanto, tem muito mais informações acerca dele com relação à providência. e o professor Maurício Baldini, muitos membros da sua família, ajudaram na fundação e desenvolvimento. E aqui é o Instituto Dr. Samyamun. Então, é um local extremamente importante para a gente realmente começar esse trabalho educacional brasileiro. Bom, quando eu entrei no nosso movimento, em 82 para 83, a gente vivia o fervor do comunismo, a militância comunista no Brasil. E o comunismo sempre, sempre, ao redor do mundo, ele quis destruir qualquer pensamento contrário aos seus pensamentos. assim foi com relação ao maior anticomunista da história após o surgimento das ideias do comunismo, que é o Dr. Reverendo Samyamun. E ele predisse a destruição do comunismo quando ele começou a escrever o princípio divino nos anos 40. E hoje nós estamos vendo o comunismo sendo eliminado da face da Terra. As ideias existem, elas foram propagadas durante muitos anos. Então, elas estão ainda latentes na mente humana, numa grande maioria. Mas ninguém consegue sobrepor ao pensamento unificado. Por isso estamos aqui, para estudá-lo, elaborar realmente o nosso ciclo de palestras que haveremos de dar a partir de agora. Está certo, pessoal? Então, nós estamos retornando aqui à causa internacional. Quantos eventos realizamos no Brasil para generais, para coronéis, para as pessoas de alto nível na sociedade brasileira. Nós sofremos na pele o que é ser atacado pelo comunismo, pela estrutura comunista devidamente aparelhada com o meio de comunicação, com segmentos religiosos e assim por diante. Então, nós temos a experiência própria de como nós devemos encarar essa ideia que destruiu famílias, jovens, destruiu milhares e milhares de pessoas mundo afora. Estamos retornando, portanto, de alguma forma, à causa com a qual nós trabalhamos tanto quanto o comunismo no Brasil. Hoje, mais maduros, os conferencistas mais maduros, temos mais elementos para acolher e enriquecer as nossas palestras contra o comunismo. Agora, as bases do comunismo, a visão teórica do comunismo, chama-se Karl Marx, que compilou várias ideias, buscou ideias materialistas da época e vocês vão ver na sequência a vida na juventude, na adolescência e juventude de Karl Marx, sob influência do meio onde ele vivia, dos fatores sociais, Karl Marx começou, então, a elaborar o seu pensamento marxista. Ninguém elabora um pensamento isoladamente. Sempre o pensamento há a ser formado. Ele é produto de ação de dar e receber. você define um propósito para o seu pensamento. Através de ação de dar e receber, com muitas informações e com pessoas influentes do seu meio, você elabora, então, as suas ideias. E assim nasceu o marxismo. Então, Karl Marx, para que a gente comece falando das bases mesmo do marxismo, depois a gente pode correr, porque muito das confrontações das ideias marxistas foi lido na palestra antes do almoço aqui, sobre as leis que regem a criação. Então, Marx nasceu em Trier, Alemanha, em 1818, descendente judeu, seus avôs paterno, seu avô paterno, Meyer, Halevi, aliás, meu pai falava que o pai dele tinha esse sobrenome Meyer. Então, ele falava que o meu avô tinha, então, meu avô veio da Alemanha também. E ele foi rabino nessa cidade e sua mãe, Enriqueta Presburgo, também judia, porém, seu pai, Henrique Marx, se converteu ao cristianismo, não por acreditar na religião, mas para continuar a exercer sua profissão, já que nessa época os judeus não tinham liberdade para exercer todas as profissões e realizar transações comerciais. Então, as circunstâncias fizeram com que o avô se convertesse ao cristianismo. É interessante pensar que o principal autor da causa operária nasceu em uma família judia de classe média. A região da Alemanha em que Marx nasceu e o contexto histórico são fundamentais para compreender sua biografia e seu pensamento. O fato de seu pai ter que se converter ao cristianismo, as dificuldades que os judeus viviam, apesar apenas por serem judeus, o contexto político pré-revolução e as questões filosóficas de seu tempo são aspectos cruciais para compreender a sua obra, para compreender a formação e o nascimento do marxismo. Em outubro de 1835, Marx entrou para a Universidade de Bonn para cursar Direito com 17 anos. Em 1836, o pai de Marx o transferiu para a Universidade de Berlim. Nesse mesmo ano, Marx e Jane se tornaram noivos. Tanto a família de Jane quanto a de Marx não foram entusiastas do casal, o que fez com que os dois demorassem sete anos para finalmente se casarem. A vida dos dois foi marcada pela parceria, já que Jane transcrevia e traduzia as obras do marido. Os dois tiveram sete filhos, dos quais dois faleceram de doenças relacionadas à pobreza em que viviam. A principal obra de Karl Marx intitulada O Capital demorou 16 anos para ser finalizada. Durante esse período, ele e sua família viveram períodos de grande necessidade e quase sempre foi apoiada por seu principal amigo e colaborador Frederick Henry. A esposa, embora filha de um barão, não conseguiu sustentar a numerosa família por muito tempo. E apesar do reconhecimento que o autor teve após sua morte, seus livros não chegaram a fazer grande alvoroço durante a publicação. A obra de Marx é quase sempre analisada a partir de suas influências intelectuais como Hegel, Feuerbach, Ricardo e Adam Smith. O alcance de suas obras é incomensurável, mas podemos citar a Revolução Russa como um dos eventos relacionados ao impacto de sua obra. Seu nome está invariavelmente associado às teorias sobre comunismo, socialismo e revolução. Marx morreu no dia 14 de março de 1883 em Londres. Pois é, isso dá uma noção das condições que envolviam Marx, a sua família, a sua adolescência, a sua juventude, o seu casamento, o nascimento dos seus filhos e tudo isso estabeleceu as condições para Marx formular o seu pensamento com um propósito previamente definido. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse momento histórico de Karl Marx? Quero criar essa dinâmica do que o Maldini fez, foi muito legal. Valorizou muito o momento. Jean-Jun quer falar alguma coisa nesse momento? Por enquanto, não. Por enquanto, não. É, 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 ele conheceu um sujeito chamado Moses Rez. Moses Rez era um judeu ateu. Então, a principal influência da destruição da fé de Marx, da contra-conversão que ele sofreu, foi o Moses Rez, um judeu. Destruiu a fé de Marx não só em Deus, mas também no judaísmo. Ele, de alguma maneira, ele odiava o pai porque o pai parecia um covarde, porque o pai tinha se submetido ao cristianismo. Então, ele aí passou a odiar também o cristianismo pela humilhação do pai dele. A situação de penúria, pobreza e ambição que ele existia roupas bonitas, roupas caras, mas ele era um sujeito pobre. Então, ele vivia revoltado, ele foi morar em Londres e foi praticamente morar na biblioteca de Londres. Então, ele passava o dia todo, parte da noite ali. Em frente ao palácio de Buckingham em Londres, tem duas estátuas, uma estátua com um operário com um martelo e uma camponesa com uma foice. E aquelas estátuas são bem as de Marx. Para alguns teóricos, é a origem da foice do martelo. Marx pegou aquela ideia daquele operário com aquele martelo e por trás daqueles símbolos, se você fizer um desenho, você verá que há um tridente, a foice e o martelo. Então, aí começa uma ligação com o mississime, o apetismo do Moses Rees, porque o Moses Rees não era só ativo, ele participava de uma sociedade secreta, satanista, e o Marx foi, de alguma maneira, arrebatado para aquele sistema de pensamento. Baudinho quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, essa é uma conferência que nós estamos propondo melhorar, pegar novas informações com relação ao marxismo, com relação à formatação mesmo da própria conferência, e aqui nós vamos ver muitos erros de português porque ele foi elaborado com um irmão japonês. Então, de qualquer maneira, as informações históricas são as mesmas. Então, como falei no início, para elaborar um pensamento, há uma integração, um interrelacionamento com o seu meio, com as ideias do meio, com as circunstâncias sociais, familiares, daquele momento. E, com base nisso, Karl Marx, a figura central desse pensamento, ele, então, começou a elaborar esse pensamento que se tornou o pensamento marxista, aplicado nas tentativas de implantação do socialismo e o comunismo ao redor do mundo. A vida de Karl Marx, então, ele nasceu na Prússia, em 5 de maio de 1818, em uma família judia tradicional, localizada na fronteira com a França, e, em 1815, território da França. E Karl Marx, o pensamento, ele foi bastante influenciado, como o Léo já falou, pelo pensamento iluminista, que também influenciou a Revolução Francesa. E fatos da Revolução Francesa também influenciaram Karl Marx na elaboração do seu pensamento. Para os judeus, a liberdade de profissão era permitida até então. Pai de Karl Marx, Henrique Marx, advogado. Depois, em 1815, o território de Prússia, com um tratado que eles fizeram, o judaísmo foi, deixou de ter a liberdade de atuação. E aí, então, fizeram um tratado com o cristianismo, com pensamentos cristãos, e aí o judaísmo perdeu o seu espaço de atuação. Foi aí que ocorreu então a conversão do pai de Karl Marx para o cristianismo, para poder se adequar a uma nova realidade lá. Mas ele não estava muito convencido, não, com relação à fé em Jesus. E aqui começa, então, no território da Prússia, um grande momento histórico, o surgimento, e esse tratado foi através da Santa Aliança, depois da derrota de Napoleão. Deixa eu pegar aqui, que eu peguei um trecho histórico muito interessante para entender por que houve essa mudança em que o judaísmo tinha poderes e depois perdeu completamente esse poder lá nessa região. ver se eu acho aqui, que eu separei, mas não estou conseguindo localizar. A Santa Aliança foram duas coligações criadas pelas potências monárquicas da Europa, da Europa, Império Russo, Império Austríaco e Reino da Prússia. A sua criação foi uma consequência da derrota final de Napoleão Bonaparte pelo Czar Alexandre I e selado em Paris no dia 26 de setembro de 1815. Essa foi a Santa Aliança que ocorreu depois da derrota de Napoleão. Então, continuando a vida de Calmar de ser circunstâncias ideológicas. Nascimento, a família internacional de rabinos. Depois, então, lá no território da Prússia, o cristianismo passou com mais controle daquela região. Opressão sobre o movimento do liberalismo e ocorreu o decreto do governo. Os judeus foram proibidos de participar da vida pública através da aliança de Santos de Santa Aliança. De Santa Aliança. Bom, vamos passar aqui o pai porque vocês podem pesquisar depois, mas eu quero dizer que as circunstâncias de Karl Marx eram muito difíceis. E a formação das ideias não era apenas movida pelo lado apenas e não somente intelectual, mas já era questão de sentimento. já de um sentimento de ódio para a correlação à classe existente na época e uma série de revolta consequente da própria vida dele. Então, conversão do pai, o ambiente familiar para o cristianismo, discriminação pela sociedade alemã, volta da mãe para o judaísmo assim que o pai falece, porque ela nunca se converteu, ela apenas se adequou à vida cristã, desprezo pela sociedade judaica. Então, Marx experimentou o sentimento de solidão, alienação, inferioridade, humilhação e derrota. Então, ele criou dentro dele um desejo de resistência, vingança e ódio. Percebe como o propósito já começa a nascer torto, ele não nasce dentro de um padrão onde haja Deus, haja amor, haja um propósito definido de ajudar a sociedade como um todo. Ele nasceu de uma revolta pessoal dele. A função psicológica, a formação psicológica de Marx, família com muita complicação, sofrimento, solidão, alienação, inferioridade, humilhação, derrota, desejo de resistência, Marx desenvolveu e possivelmente também tinha já inerente na sua natureza, incluindo a formação, o caráter combativo e rebelde. Consequência, consciência de chamado que é peculiar do judeu. O judeu nunca rejeitou uma missão desafio. E vocês vão me convir, todos aqueles chamados de Deus são também teimosos, duros na queda, não admite a derrota, mantém sempre em frente. São características, tanto do lado de Deus como do lado de Satanás. É como Jesus disse, devem ser quente ou frio, morno eu vomito. então, a pessoa que não toma decisão, que não dá cara para bater, não encara a verdade, nem Deus e nem Satanás conseguem utilizá-la. Então, até por isso que os grandes homens do lado satânico tomaram decisão, correram risco de vida, mas tomaram uma decisão, por uma convicção. E é por isso até que no plano espiritual eles receberam a benção, grande parte deles, dos verdadeiros pais. As pessoas covardes, seja do lado ou do outro, realmente não tem lugar. Então, por isso que como brasileiros nós temos que ser patriotas. pelo Brasil, por Deus, pelos verdadeiros pais. Pelo princípio divino, princípio divino, princípio divino, original, palavras deixadas pelo Senhor segundo advento, o verdadeiro pai, e outras fontes. Então, tudo isso serviu para formar o caráter revolucionário de Karl Marx. Temos alguns textos, aliás, ele não trouxe, porque eu estou pegando uma palestra de alguém e você nunca entende o raciocínio de como montou essa palestra o que vem a seguir. Nada melhor que você montar a sua palestra ou se familiarizar com o devido tempo com a palestra de alguém. E tem aqui muitas menções no livro do escritor professor Léo. A natureza mística do marxismo, que tem uma bibliografia extensa, uma pesquisa enorme que ele fez. Então, tem outras menções de Karl Marx lá, que infelizmente não estão aqui. Embora, são palavras de Karl Marx, numa oração desesperada em 1837, embora o mundo de Deus tenha desaparecido totalmente, fica somente o óbvio, eu quero me vingar ao homem que reina naquela posição superior. olha o sentimento de revolta já daquele jovem Karl Marx. Embora o mundo de Deus tenha desaparecido totalmente, fica somente o óbvio, eu quero me vingar ao homem que reina, naquela posição superior. Em uma só palavra, ódio a todos os deuses. Marx estava familiarizado com os ideais do cristianismo. Não obstante, encontrava hipocrisia ao seu redor e odiou a religião que é a causa da discriminação. Então, Marx, ele sabia muito bem por que ele começou a formular aquele pensamento. Em 1942, a religião é o instrumento do que estão no poder. 1943, a religião é o óbvio do povo. Contribuição à crítica da filosofia e do direito religiante do direito de Riegel. Marx aprendeu o espírito de liberdade da filosofia de Riegel. Homem é um ser racional. Essência de razão é liberdade. A essência da razão é liberdade. Liberdade tem que ser realizada. Liberdade é realidade através do Estado. Então, a liberdade se realiza através do Estado, que é o grande Deus comandante da nação. esse pensamento de liberdade de Marx, ele aprendeu com Riegel, ficou a ponto inicial, ficou o ponto inicial de pensamento de libertação humana de Karl Marx. Percebe que aquilo já é um antideus, porque o homem se tornou um escravo por causa da queda. O homem se tornou um escravo de Satanás do pecado, consequente da queda humana. Então, ele tenta destruir uma ferramenta muito importante para você sair dessa escravidão através da religião buscar a Deus. aqui começa o pensamento de extinguir qualquer pensamento religioso. Então, aqui, vamos colocar todo esse gráfico aqui para vocês se manifestarem, para a gente enriquecer esse momento que define as interpretações de direita e de esquerda na época de Karl Marx. Professor Maurício, você quer falar alguma coisa? Criar uma dinâmica aqui, porque é assim que se dá o melhor aprendizado. eu li, mas isso está na década de 80 e 90, faz um. A essência, não, a biografia de Jesus do Friedrich Strauss. E ele explica, ou ele, pelo menos, tenta explicar os milagres de Jesus. E eu tinha uma fotocópia do livro, eu não me lembro dos detalhes, como ele fazia as colocações, mas, realmente, ele procurava negar, né? Na verdade, destruir os milagres de Jesus. Não era milagre, porque ele conseguia, era, não sei se a gente pode falar que ele era um sofista, porque ele ia colocando argumentos, 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 procurando explicar e parecia que ele estava realmente explicando que Jesus não realizou milagres. Aquilo era só uma maneira retórica que os discípulos conseguiram de valorizar, personificar Jesus Cristo. Então, quem não tinha uma fé muito coerente, claro, eu fui buscar esse livro, porque constava no princípio divino, como também fui buscar o Sr. Edenborg por causa do princípio divino. Mas quem, eu não lembro os detalhes, mas era realmente, a gente não perdia a fé, porque já tinha um bom fundamento católico e depois fundamento da igreja de educação. pessoal, quem não quiser coerente, não preciso, porque a gente vai compartilhar com todo mundo esses slides e nós vamos, já conversei com o Léo, meu vizinho, nós vamos, a partir de agora, elaborar uma conferência, nós vamos compartilhar com os senhores também, para cada um inserir o que pensa nessa conferência, que vai se tornar oficial para a gente dar nas escolas, nas universidades, nas ONGs, nas empresas, tudo com o Tecão. As ideias, as ideias, as principais ideias de Marx não são dele. A capacidade dele foi de saber reunir esse conjunto de ideias e montar uma estrutura, uma cópia invertida do cristianismo. Então, por exemplo, a teoria da ditadura, tinha um sujeito chamado Blanck, a teoria do valor, ele pega um Adam Smith, faz uma perversão das ideias. A teoria da dialética, então, ele dizia que o Hegel era um materialista da cintura para cima e ele, então, deveria inverter, porque o Hegel dizia que a dialética ocorre no pensamento, o pensamento se desenvolve através de uma tese que já é estabelecida e surge uma nova ideia e aí ocorre uma harmonia e ali nasce uma ideia nova. Essa ideia nova, dentro dela, tem também duas ideias que aos poucos se dividem. O Hegel falava mais sobre, num livro chamado Fenomenologia do Espírito, sobre o desenvolvimento do pensamento e o Marx abominou essa ideia, mas pegou a ideia da dialética, só que ele falou tese e síntese como contrários e ele usou o exemplo do ovo, que era do Engels. O Engels era filho de um empresário rico e foi o sujeito que deu suporte a Marx, permitiu que ele passasse a vida toda estudando, porque o reino dava um apoio financeiro a ele. Então, ele aplicou a ideia do ovo e do embrião do ovo, a casca do ovo é o opressor, é o capitalismo e o embriãozinho é o operário, o penido. Mas, à medida que o operário se desenvolve, finalmente tem um momento que quebra a casca do ovo e o resultado não é nem o embrião nem a casca, mas é um pintinho. Então, ele disse que esse pintinho é o socialismo e ele aplicou na sociedade. Mas são ideias tratadas de outros pensadores. Eles soubem harmonizar tudo e criar um sistema. muito bom. Eu gostaria que sempre que a colocação fosse espécie num período curto para a gente poder dar tempo a todo mundo. Rosália, a senhora tem muita experiência, muita bagagem. Minha experiência foi prática, foi vivência. Não foi assim. Eu queria perguntar para o senhor Léo se os autores russos também, desta época, influenciaram no nascimento. Não. Não tem nada a ver. A revolução russa foi um... Foi para que ela se espalhou, né? É uma coisa assim, é quase um fraude. Porque o irmão do Lênin, o Lênin não vive envolvido nessas coisas. Ele vive envolvido em outras coisas. Mas o irmão dele vive envolvido nesse movimento revolucionário. O Nicolau II, que é o Ksar da Rússia, prendeu o irmão dele e matou. Fuzilou o cara. E aí o Lênin ficou revoltado com o Ksar. E o Lênin entrou nessa questão para destruir o Ksar. E finalmente ele conseguiu fuzilar a família inteira do Ksar. Mas houve um processo como no Brasil. Uma modificação do pensamento na sociedade, os sindicatos, essas coisas foram construindo e de repente o país tinha mudado. Não houve aquela coisa que a gente imagina, aquelas bandeiras e tal, aquela coisa. Na verdade foi até pife. A tomada do poder na Rússia foi uma coisa pífia. Mas eles não ajudaram em nada? A história foi romantizada. Dos breves. Não, dos breves que não. Porque na verdade o pensamento é um instante. Eu sigo a linha chinesa, o outro segue a linha... Tem várias linhas. Cada grupo tem uma linha. O Lênin entrou na briga porque mataram o irmão dele e porque a pobreza na Rússia era grande. Então ele entrou nesse negócio e ele percebeu que era preciso criar um grupo que o proletariado nunca ia tomar consciência sozinho. E ele então criou o Partido Comunista. Você percebe que o pensamento marxista foi sofrendo algumas alterações ao longo do tempo. Karl Marx imaginava que os proletariados se organizariam naturalmente para destruir o sistema capitalista e implantar o socialismo. O socialismo seria uma ponte entre capitalismo e comunismo. Implanta-se o socialismo primeiramente. Aí é importante o papel do Estado. Está certo? E depois que houvesse uma conscientização já generalizada, então o Estado também seria extinto. e ficaria aquela sociedade comunista porque o princípio divino é o professor só um então aí tem um papel importante de Lênin por isso se chama marxismo leninista porque ele inseriu uma série de novas ideias. Então ele criou os profissionais marxistas e inseriu nos segmentos sociais para fomentar a necessidade da revolução. E aí ele conseguiu esse intento na loja e escreveu o livro O que fazer para orientar o pessoal é daí que vem o decálogo do leito as dez leis que o Lula seguia em cima. Fala do alozaio. Porque o princípio divino diz assim quando as massas famintas estavam pedindo a Deus que mostrasse alguma coisa a igreja não fez nada não estava no sentido Sim, está na introdução. E Dostoiévski que ele conta em detalhes como que era a vida da Europa nas fábricas era miserável eles trabalhavam pior do que na revolução da Inglaterra também quando começaram a trabalhar 18, 20 horas por dia. Então ele mostra assim como era a vida nas cidades como que era a vida massacrada sabe por isso que eu perguntei para o professor então no princípio diz as massas famintas em Colorado não tem ajuda e o que apareceu não veio no céu não, veio na terra ou comunismo então você acha que uma coisa juntou a outra mas de qualquer forma também eu estava vendo um gráfico desde o ano ano mil até mil 1815 até 1815 a renda per capita ela ela mantinha lá embaixo lá embaixo ela só começou a crescer depois da revolução industrial então a revolução industrial ela foi ela foi ela foi importante para o desenvolvimento o grande problema na verdade é o ser humano com o ser humano decaído qualquer sistema por mais que pareça ser o mais ideal ele não vai funcionar se não consertar o ser humano primeiro não é isso não? ah mas o reino do céu o sistema do reino dos céus não vai funcionar se eu não criar as bases em mim mesmo aí eu posso viver esse sistema né e então o o o marxismo também nunca deu certo e nunca dará porque é um sistema já baseado em em pseudo ciência existem muitas falcatruz muitas mentiras se enquadra mesmo falando do ponto de vista religioso se enquadra mesmo no João 844 é impressão nós temos como pai o demônio a nossa vontade de organizar os desejos do nosso pai que foi mentiroso desde o princípio como a formulação do pensamento de Karl Marx alguém quer falar? professor? então essa é a parte que a da mulher está falando da citação do princípio da introdução que as massas famintas e tal está dizendo uma resposta do céu que não veio do céu e veio da terra e informa que foi o marxismo então essa citação é como está lá um sumo assim né é bom e eu seria interessante encaixar aí nesta parte para ver que realmente como eles veem para trazer uma esperança uma esperança de que eles não tinham vida não é isso então de uma certa forma veio dentro uma situação em que havia todo esse descompasso entre as elites entre os operários então dizia muitas injustiças sociais fica assim então é importante ver essa questão política sociológica econômica desse momento aí e Karl Martin enxergou isso né essa é a visão do nosso pai o nosso pai percebeu isso a revolução comunista é o juízo final é trazer a justiça aqui e agora suprimir o mal e implantar a justiça na terra a paz a prosperidade e tal é uma transposição do juízo final só que feita pela revolução sanguinária a revolução para o marx é que o marx estudou muito a bíblia a revolução para ele era o juízo final só que feito pelas mãos humanas e o nosso pai então captou esse espírito que o nosso pai conhecia a verdade e está dentro daquela corrente das duas correntes que surgiram na família de Adão corrente de Adel corrente de Adel começou lá na primeira família se estendeu ao longo da história um dia elas vão se encontrar como a representante do bem e do mal são os últimos dias e o lado de Adel deve então ser o vencedor conquistando não é matando e assassinando o lado de Caim mas é conquistando o lado de Caim certo? talvez a porção da professora Rosália que a literatura da época tenha tido alguma influência porque o vestibular no Brasil hoje é Capitães da Areia Cortiço e basicamente nós não temos uma literatura do vestibular do Érico Veríssimo não são solicitados esses livros mas Jorge Amado é Paulo Coelho é Paulo Coelho é Gracilão é Gracilão os Ariados são só eram todos comunistas então pode ser que tenha ocorrido na mente de algumas pessoas conhecimento do Dr. Esco só falou os grandes escritores russos mostravam toda essa injustiça são livros imensos que é difícil até de ler eu li quando eu era bem jovem sabe e ali mostrava a situação aí quando o nosso pai falou o que surgiu de tudo isso eu lembrei daquilo que eu li na infância e o que surgiu o comunismo que espalhou de uma tal maneira porque a injustiça era geral era em todo lugar então ele se arrastou como fogo porque a esperança da pessoa de sair daquela situação não via outro jeito a igreja católica não estava nem aí mas o nosso pai associa também a falha do cristianismo então a igreja católica não estava nem aí a revolução francesa já denunciava com aqueles livros todos da época já denunciava as injustiças sociais e é claro que o Victor Higui que é o francês escreveu Os Miseráveis é um retrato daquilo que Marx colocou no Manifesto Comunista aquela situação miserável na França e que inspirou muitos daqueles revolucionários Marx seguramente estava ligado nisso ok então os que se posicionaram na esquerda na direita os que posicionaram se posicionaram no lado esquerdo são os ateus os materialistas como esses atores aí Jesus não existe em fato a Bíblia é um produto da fantasia a essência do cristianismo Deus é a natureza humana purificada liberada dos limites do homem individual Deus é a projeção da essência humana Deus não é o criador do homem mas o homem que criou Deus o homem que projetou essa imagem de Deus o evangelho cristão não eram historicamente exatos mas fantasia relatada para a necessidade do homem e são ideias que se propagaram mundo aflora então aqui resumindo está aí o início de Karl Marx a raiz do marxismo sobre influência do iluminismo falo por que sobre iluminismo porque você lembra por exemplo do Mourão o general Mourão vice-presidente ele andou falando algumas coisas contrariando o que Bolsonaro já havia dito por influência pode falar o iluminismo nasceu quando a França estava lá o rei mandava em tudo ele mandava em tudo tempo da Maria Antorieta então Robespierre Liderot aquele que escreveu o capital como que é Rousseau aquele que queria o Guilherme todos os grandes iluministas eram gente pobre e rico mas eles não tinham aquele poder porque era do rei então eles se reuniam e começaram como que vai mudar isso aí como que a gente vai mudar mudando toda a política né e daí dos iluministas nasceu a ideia socialista daquelas reuniões noturnas lá na França é que nasceu a ideia socialista eles e o senhor o senhor o senhor o senhor sempre cita aquele que escreveu o o contrato como é o nome o senhor Jean-Jacques o senhor o contrato social não Thomas Hobbes ele era cristão e ele sofria muito no meio deles porque ele era cristão então quando eu falava que tinha que acabar com tudo aquilo ele sofreu o sol ele sofria o sol ele sofria muito mas a ideia foi por isso que eu digo que isso aqui é importante um fala uma coisa e você fala outra outro fala outra e você vai montando uma ideia você vai montando uma ideia fala uma frase fala uma ideia fala um projeto é assim que nasceu tudo aí vem a revolução francesa a queda da Bastilha do que surgiu da fome do desespero do povo então a gente tem que assim valorizar essas coisas e se espelhar porque nasceu de meia dúzia de homens e que mudou toda a face espanhou para o mundo inteiro então quando eu vejo esse menino falando assim me dá uma esperança muito grande sabe que a gente pode também mudar tudo isso e nós vamos mudar o nosso pai não pôde fazer porque o nosso pai bem dizendo estava sozinho mas agora se a gente junta um monte de professor e vai para outra área também da sociedade metalur e assim como faz o sindicato os sindicatos não fazem isso e junta tudo isso e vai formando uma força e vai formando a gente muda e depois são jovens que conhecem o princípio divino e tal então eles sabem que nós estamos falando aqui discutindo tudo dentro do princípio nada nada fora do princípio e o que vai acontecer em decorrência disso vai chegar um momento que nós vamos lotar salas porque olha quanta juventude nós temos no nosso movimento que não gostaria de participar de uma conferência tão rica como essa concorda que é um jovem gentil concorda quando nós tivemos um momento como esse de discussão aqui com pessoas experientes dando ideias mostrando o que sabe a gente lendo o próprio as próprias palavras do governador em vez de pegar de 80 jovens universitários capazes em vez de estar mandando 40 vai dar testemunho 40 para restaurar e as crianças não fazem isso aí mas pega esse exemplo que está aí e aí